Olá, bom dia, meu nome é André, seja bem-vindo ao canal Meio Retro Hoje é domingo, dia 15 de janeiro, estamos aí no terceiro domingo, né? Já de 2017, esse mês tem 5 domingos E eu quero hoje, né? Ontem, hoje de madrugada, na verdade, né? Eu fui dormir às duas, por volta às duas e meia da manhã Eu ia dormir cedo quando eu acabei fazendo uma pesquisa Eu sou evangélico, né? E nesse meu canal Meio Retro, que é um canal eclético, eu falo sobre diversos assuntos Desde religião, política, a eletrônica, né? A ciência e tecnologia, e assim vai E hoje de manhã eu tinha um site, como eu já tenho falado, há 14 anos na internet O qual eu removi em meados do ano passado Por estar já sendo confundido com pessoas extremistas, eu considero assim Extremistas no sentido de que tudo para eles é o fim do mundo E depois de 14 anos, eu tenho muita coisa para falar sobre isso E eu quero começar aqui dizendo para você sobre o livro do Apocalipse Que é o único livro com promessa para aquele que o lê e para aquele que o ouve Segundo o seu autor, em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, que diz Bem-aventurado aquele que lê E bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia E guardam as coisas que nelas estão escritas Porque o tempo está próximo Eu já disse que se o Alcrix João, o autor do Apocalipse Fosse vivo hoje No meu entendimento, eu acho que ele levantaria os seus olhos ao céu Em oração e perguntaria Senhor, por que o Senhor permitiste que eu escrevesse aqui no livro Porque o tempo está próximo, Senhor Mais de dois mil anos se passaram Bom, aqui é importante, quero rapidamente dizer o seguinte A promessa do livro do Apocalipse É para aquele que lê, que ouve Aqui, bem-aventurado aquele que lê Aquele que, bem-aventurados, são os que ouvem as palavras desta profecia Então, que lê E aquele que ouve, alguém que está pregando sobre o Apocalipse Porém, claro, pregando da maneira certa E guardam as coisas Aqui não está dizendo que eu tenho que entender o Apocalipse Eu já vi muitas pessoas dizendo Você tem que entender, não Você tem que, a promessa é para aquele que lê Leia o Apocalipse naturalmente Como um livro qualquer Ô André, você está comparando o Apocalipse, a palavra de Deus, a um livro qualquer? Não, apenas eu estou dizendo que simplesmente leia Sem a pretensão de entender Claro, clamando a Deus Senhor, me dá entendimento Mas, principalmente, Senhor Me faze lembrar das tuas palavras Por quê? Gente, quando nós lemos sobre determinado assunto Por mais que nós não venhamos a entendê-lo Quando estamos diante da situação Mencionada por aquele livro Seja o livro que for Por isso que eu disse que devemos ler o Apocalipse Como qualquer outro livro Em que sentido? Aí que entra No sentido de que Memorizá-lo Gente Eu sou técnico em eletrônica Em conserto Eletrônica não, correção Técnico em conserto de aparelhos e eletrônica Técnico em eletrônica é bem diferente E se eu boto peças aqui numa mesa E digo pra você pegar uma peça Que você nunca viu na sua vida E nem sabe que você não trabalha com eletrônica Você vai ficar olhando pra mesa E vai dizer Eu não sei qual é É como se ela estivesse invisível pra você Porém, se eu te instruo E te falo E te mostro Que peças são essas E digo pra você Por exemplo Você nunca viu uma pinça Bota a pinça Pega a pinça pra mim Você vai pegar a pinça Você já tinha visto uma pinça No caso aqui é uma É uma Pinça É de cutículo Cutículo é uma pinça de sobrancelha De mulher Uma pinça Mas é uma pinça A pessoa vai pegar Bota várias ferramentas aqui A pessoa conheceu Então aqui a promessa Não é para quem entende A promessa é para aquele que lê Que ouve As palavras Veja bem Ouve as palavras E guarda Guarda onde? Na sua mente No seu coração Então Essa é a promessa Então eu lhe digo Leia o livro Ah André O livro do Apocalipse É difícil de entender Muita coisa Eu não entendo Mas por exemplo Então eu estava fazendo a pesquisa Dentro dessa questão de entendimento Ontem Eu não gosto mais Não gosto Não gosto A palavra não gosta Como crente da palavra de Deus Segundo o próprio Senhor Jesus Cristo Em Lucas 21 36 Ele disse Vigiai E orai Para que Possais escapar De todas estas coisas Que ele estava falando lá E estar em pé E de estar em pé Diante do filho do homem Quando ele voltar Muito bem Então é o dever De todo cristão De todo aquele Que lê as escrituras Vigiar Porém Sem paranoia Gente Eu costumo dizer É muito importante Eu nunca vi em lugar nenhum Que eu estou dizendo aqui Para vocês Não que não exista A internet é vasta Eu acredito Que haja mais material Na internet Do que há Os 7 bilhões De seres humanos Na face da terra Porque por exemplo Só eu aqui Eu tenho quase 700 vídeos Então eu O único ser humano Já postei 700 vídeos Quer dizer E os outros Então eu creio Que é muito mais De 7 bilhões A internet Principalmente o Youtube Realmente é incrível Mas eu quero dizer Uma coisa para vocês As contas Não estão nem aí Para o que eu Ou você Cremos Vamos reconhecer E temos que admitir Você se sente Estimulado A estudar A trabalhar A investir Ouvindo todos os dias Olha o mundo vai acabar Olha o mundo vai acabar Olha Buscar primeiro o reino do céu Olha Não fica com esse negócio De querer prosperar não Já pararam para pensar Então E você note Que nós temos Dois extremos sempre Temos Uma ala Vamos dizer assim A ala Da direita Da igreja evangélica Dependida da iluminação Que diz o seguinte Olha O importante é a palavra de Deus E não as riquezas Deste mundo E a outra ala diz Olha O importante é a palavra de Deus Mas também devemos buscar A riqueza do mundo Mas só que ele Eclina mais para as riquezas do mundo Então nós só faltamos aí Um equilíbrio Um meio termo Alguém que justamente Fale os dois lados A palavra de Deus É importantíssima Isso é óbvio Porém A necessidade De você Dinheiro Para poder pagar As contas Também é igualmente Importante Porque Enquanto estivermos Aqui Temos que Como é que é Dar a César O que é de César E a Deus O que é de Deus E César Tem que pagar os impostos Então o teu nome Vai pôr SPC Você vai cortar A sua luz Vai cortar a sua água E você E sua família Vai passar necessidade Entende gente Quero que você Entenda Para você Que agir dessa maneira Simplesmente A tribulação Não a grande tribulação Mas algo Para você Será uma grande tribulação Já chegou Porque a sua vida Vai se tornar Um verdadeiro inferno Com pessoas Botando o seu nome No SPC Te ameaçando Tomando as coisas Te processando Porque você Ultrapassou O limite Da vigilância Ultrapassou O limite Eu repito aqui Que em 2015 Eu fui abençoado Por uma Por uma irmã Eu não vou mencionar Nomes aqui E não há nenhum problema Eu falar nisso Porque ela mesmo Telefonou para mim E reconheceu O erro que havia cometido Ela morava aqui No Rio de Janeiro Mudou-se Mudou-se Na ocasião Quando ela falou Que ia se mudar Ia vender a casa E ir embora Eu fiquei super preocupado Telefonei para ela Na ocasião Entrei em contato Com ela Falei Irmã Tem certeza O que a irmã Vai dizer Irmão Olha lá E preocupado Porque Para depois Não jogar a culpa Também em cima de mim Não é verdade Não Você ficou falando Sobre o apocalipse Por isso Por isso Que eu estou falando Que foi um dos motivos Que eu encerrei O meu site Por eu estar sendo Já confundido Por alguns Com esse tipo De pessoa Radicais Aí ela foi Foi embora Beleza Bom Ela tinha a convicção Dela Que depois ela me contou E ela me abençoou Naquela ocasião 2016 Que eu até Vou falar Sobre essa questão De que é bom Temos um pequeno Estoque de comida Em casa Então ela me abençoou Comprei a comida Até hoje Está tudo engarrafado Em garrafinha pet A garrafinha Tudo bonitinho Que eu fiz uma bomba De vácuo Batei Que eu também Quero falar Para vocês Ensinar sobre isso Que é importante Independente Dessa questão De fim do mundo Porque as crises Aparecem E é bom E estar preparado Mas bem Dois anos Praticamente Depois Ela me telefonou E disse Irmão André Eu tinha certeza Que tudo Ia acontecer No ano Que findou Nesse caso Eu acho Que foi Ela tinha certeza Que ia acontecer Em 2000 É isso mesmo Ia acontecer Em 2015 Passou 2016 Não aconteceu nada E ela não se preparou Para a possibilidade De não acontecer nada Ficou até endividada Com o banco Infelizmente Eu não pude ajudá-la E nem posso ajudar Não posso ajudar No nível Que ela me ajudou Na ocasião Então Ou seja Ela foi Zelosa Mas infelizmente Como diz a própria Bíblia Eu nem digo Que lhe faltou Entendimento Para ela Não sei onde foi Que ela errou Mas O fato É Imagina só A cabeça dela Ela Tendo noção De que Ah não Tudo vai acabar Tomou até a atitude certa Ela vendeu Ela vendeu o que tinha Foi para um lugar Que ela considerou segura Inclusive Por causa de sonhos E visões que ela E a própria filha Tivemos Nem sei como é Que está a situação Dela hoje Banco não perdoa Com juros altos Então Meus amados irmãos É muito importante Eu vou rapidamente Aqui Já gastei 10 minutos Então pesquisando ontem Achei esse vídeo Aqui Vou mostrar para vocês Aqui Esse que vocês estão vendo É o pastor Valterney Porto O nome desse vídeo O nome Não é definições Aqui Vou botar uma menorzinha Aqui O nome desse vídeo É Profecias Do Rabino Do Rabino Judeu Judá Bem Samuel Esse aí É o pastor Valterney Porto Ele gravou esse vídeo Pelo próprio áudio dele Em 2014 Um homem de Deus Fala sobre profecias Porém Ele também Não acompanha todas Não é que seria impossível Eu não acompanho Mas eu nunca ouvi Nem ele nem outro Dizer o seguinte Gente As profecias Um dia vão se cumprir Porém Trabalhe Porém Estude Faça projetos Com o pé no chão Sempre vigilante Um outro vídeo Eu vou falar mais sobre isso Um outro vídeo Que eu também achei Muito interessante Você vai Procura esse vídeo Se você quiser ouvir É muito interessante Porém Com o equilíbrio Eu vou falar É esse daqui Não sei se ela é chinesa É coreano Muito interessante Profecia em 2017 Muito interessante Agora deixa eu voltar Para cá Muito interessante Esses dois vídeos Que você pode Vou repetir de novo O do pastor Volta em Nipoto Significa Profecia Do Rabino Judeu Samuel Judá Ben Samuel Esse vídeo foi gravado Em 2017 Já esse 2014 E agora estão Muita gente Repetindo 2017 E esse outro Que é Profecias Em 2017 Haverá grande Sinal no céu Apocalipse 12 É falando daquela Grande sinal da mulher Que aparece no céu Mas deixa eu voltar Para cá E Faltou um Que eu quero finalizar Aqui Eu já Desde 2014 Desde 2014 2014 não Minha minta 2015 Quando eu Vi o candidato Donald Trump Eu tenho comentado Esse homem tem mais cara De anticristo Do que Outra cara Porém Em 2015 16 Ele é o único Homem Que vem falando Sobre Ajudar Israel Dar um ponto final Nessa questão Dos islâmicos O plano dele De crescimento Dos Estados Unidos Ao meu ver O pouco que eu entendo De economia É muito bom Ele vai trazer Realmente Pôndo em prática Os Estados Unidos Vai voltar A ser A grande potência Econômica É muito interessante Porém A proximidade Dele com Israel É tanta Devido as amarguras Que Israel teve Com muitos Presidentes E por último Agora Esse falastrão Do Barack Obama Eu digo falastrão Porque é uma pessoa Que chegou Empolgando o mundo inteiro Mas que não fez nada E muita gente Ainda tem Deixou os Estados Unidos Uma dívida Muito pior Do que ele Entrou Do que ele encontrou Apoiou O homossexualismo Apoiou O islamismo E tantas outras Coisas E só fez mal Para os Estados Unidos E mal para o mundo Então Então Esse daí Está chegando Apoiando Apoiando Israel E Eu procurei Até que Achei ontem Essa matéria Que eu quero mostrar Para vocês Olha aí Deixa eu passar Para cá Olha aí É Site Diz É Site Diz Provar Que Donald De Trump É o anticristo Ele diz várias coisas Aqui Essa matéria Foi publicada Em 10 De novembro Do ano passado Ok 10 de novembro Do ano passado E Estou colocando aqui Você pode ver Interessante Que saiu também No Globo Olha lá Saiu no Globo Essa matéria Saiu No site Da Rede Globo Ok Deixa eu voltar Para cá Então veja só Nos amados irmãos Terminando 15 minutos Aqui falando Eu E nem você Conhece o coração Dos homens A Bíblia é clara Somente Deus Conhece o coração Dos homens Então Eu continuo Orando E intercedendo Por Donald Trump Eu já disse Eu não limito O poder das orações De Deus Eu oro Pelo presidente Macri Da Argentina Foi onde tudo começou Nas minhas observações Oro pela queda Pela queda Do comunismo Aqui na América Latina Oro pela queda Do Maduro Na Venezuela Oro pela queda Do ditador Da Coreia do Norte E todos os ditadores Que existem no mundo Oro Pelo primeiro Ministro de Israel O O Que agora me deu branco Agora Puso lembro o nome dele Oro pelo governo de Israel Para que esteja unido Oro para que os judeus Que moram nos Estados Unidos Retornem para Israel Porque há mais judeus Nos Estados Unidos Até a última pesquisa Que eu fiz Tem praticamente 12 milhões Ou mais um pouco 12 milhões Quando Israel Tem 11 milhões E os quebrados Então a Bíblia fala Sai dela povo meu Então eu creio Que esse povo meu Não está se referindo A os evangelhos Como muitos Tem interpretado Dizendo Que agora Vou nem tocar Nesse ponto agora Que eu vou dizer isso Perturba muito esse pessoal Mas eu tenho horário Para que os judeus Que moram nos Estados Unidos Retornem para Israel E tenho orado Pelo juiz Sérgio Moro Pela equipe Lava Jato Que consigam as provas Para identificar os corruptos Do nosso país Então eu não limito A oração de Deus A minha vida A vida da minha família A vida da minha igreja Eu não limito Eu não limito O poder que Deus nos deu Através das orações É imenso Ele transcende O tempo e o espaço As galáxias Vai até onde A sua imaginação Pode atingir O limite O limite Da ação Das orações Desse poder Que Deus nos deu Tá É Que claro Não é que a gente vai falar Olha acontece Isso acontece Nada disso Tem que estar realmente De acordo Com sinceridade De acordo Com a vontade de Deus Porém É fato Ele 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 Ultrapassa Ele vai até onde A nossa imaginação Pode ir Como costumo dizer Se houvesse algum planeta Lá fora Semelhante a terra E tivesse algum problema A gente podia orar Eu entendo assim E Deus iria atuar Naquele planeta Então vamos Não vamos limitar A ação de Deus aqui Então voltando novamente Aqui ao Apocalipse Então a promessa Do Apocalipse É de Para aquele que lê Para aquele que ouve E o nosso dever É ler Ouvir E guardar Só Entender Se Deus permitir A gente pede Ora Ótimo Mas se não entender Na hora certa Na hora certa Quando o que está Em Apocalipse Começar a acontecer O Espírito Santo De Deus E o próprio Mecanismo Que Deus já criou Para nós seres humanos Da lembrança Já vi isso Já vi em algum lugar Você está aí falando Em Apocalipse A gente ainda vai Identificar Isso é o que eu creio Eu tenho convicção disso Então veja Termino dizendo o seguinte Gente Vamos continuar Vigiando Sim Porque o Senhor Jesus Cristo Disse isso Em Lucas 21 36 Vamos orar Pedindo a Deus Livramento dessas coisas Como eu tenho falado Gente Vamos estar orando Orando Olha aqui Eu tenho orado Pelos cariocas Como eu já disse Saiu na televisão Na saúde pública Que 50% Da população carioca Poderá pegar O chikungunya Chikungunya É assim Chikungunya Chikungunya Gente É muito sério E muito grave Isso Agora tem uma doença Misteriosa Na Bahia Então é momentos Que nós Evangelho Devemos Clamar a Deus Mais do que Clamarmos antes Não somente Por nós mesmos Por nossa família Por nossa igreja Mas pelo nosso estado Pelo Brasil Pelo mundo Vamos orar Vamos interceder E vamos Tocar a nossa vida Vamos estudar Vamos trabalhar Vamos planejar Porém Finalizo aqui Estes 20 minutos Dizendo o seguinte Sejamos A geração Dos trabalhadores De Neemias Que com a mão direita Segurava uma ferramenta E com a mão esquerda Ou seja Segurava uma ferramenta Eles trabalhavam Para edificar o muro E com a mão esquerda Seguravam a arma Ou seja Vigiavam Então nós Vamos continuar Os que são jovens Estudando Estudando Os que tem projetos Vamos continuar Projetando Idealizando Porém Como diz Um ditado popular É um olho no padre E outro na missa Ou seja Um olho no nosso trabalho Naquilo que estamos fazendo E um outro olho Nas notícias E nas informações E todo dia Orando E intercedendo Por nós Com a nossa família Por nossa igreja E pelo nosso país E pelo mundo Deus te abençoe Que Deus te guarde Neste domingo E te dê Todo entendimento E equilíbrio De vida Para que não venha Nesse desequilíbrio Acabar acontecendo Como eu já disse Esse exemplo Dessa irmã Eu espero que Ela esteja bem Mas Que nesse desequilíbrio Isso E com certeza Está afetando muito A vida espiritual dela Porque no momento Nós somos Corpo Alma E espírito Deus te abençoe Em nome do Senhor Jesus Amém Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo